E aí pessoal, eu sou o Palmeiras do meu canal E aí, e aí Opa, não Cara, eu tinha 31 E aí Hum Deixa eu ver aqui Tá, o sobrou só O que é pra gente O que é pra gente Vai mordir minha língua agora há pouco, tá doendo Para um caramba Hum Até já fiz isso Vou ter que guardar, né Porque Peguei coisa a mais Bem Vamos lá, né Opa Ah não, depois faço isso Vamos Comprar as coisas que tem que comprar antes Ah, caraca Tá, caraca Tá, marinha Tá, marinha Tá, marinha Ah, a rua já fechado Hum É essa Obrigado Aqui Quando estamos muito suados devemos tomar banho logo Ou antes de ficar doente ou mento Não, ela falou outra coisa antes Você tá abençoado Aqui é fresquinho porque eu só não bati na casa Olá Ó, o doutor Ó, o doutor Pã-pã-pã-pã-dã-dã-dã Hum Essas coisas aqui logo Hum Acho que eu não Vou começar a plantar não Assim Então eu vou lembrar aqui Se Também tem uma Colheita único Como é que fala? Não é de uma Esqueci agora o nome Tentamos lembrar Não Gostei, até logo Acabou Acabou Espaço Então vamos guardar tudo Caramba, só tem erva Um Fale E Acabou Fale Não é Fale 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 Acho que é pra nós, né? Caramba... Tá... Bom, vamos guardar isso aqui e vamos dormir, vai... Na sério, mano... A minha língua tá doendo pra caralho... Tem que dar um nome... Qual é essa parte? Opa... Ju... Biz... Ah... Cadê o Y? Pronto... Agora sim... Ih, sinal de mangalhinha de respeito... Ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ai... Ai caramba, por que eu fiz isso? Mano... Ai... 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 Tá sem fio... Olha o que falca tava! Ai... Ai... ... Ai... 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 Opa! Ah! Acabou a água! Tá, vamo lá... Deixa uma coisa... É! Quatro, tá bom! Hum, 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 hum... Ué, a foto não precisa, mas... Vamos fingir que sim... Cortar logo tudo... Espero que... Caramba, eu sempre esqueço os dias... Ah, não dá pra comprar... Não, volta... Agora sim! Nada... Volta pra fazenda logo... Muitos dias a gente... Explora por aí... ... ... ... ... Hum hum... Vamos lá... Ok... Hum... Que ferrou, hein? Quando eu não consigo destruir essa pedra... Então, opa... Vamos fazer assim... É o jeito, né? É... Eu só vou... Arrumar aqui e plantar... Por hoje... Então é isso, pessoal... Vou ficando por aqui... Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe... Inscreva se ainda não é inscrito... Essa parte aqui não precisa mostrar, né? No próximo vocês já vão ver como vai estar... Tchau, tchau, tchau...